Seus truques de criança não funcionam comigo porque eu não sou como os outros heróis que você conhece. Você está olhando para o número 1, o homem que vai ser melhor que o All Might quando estava no seu auge, Katsuki Bakugo. My Hero Academia, o filme, a ascensão dos heróis.